Oi, eu sou a Bruna e hoje eu trouxe pra vocês um save file jogo base. Então, obviamente, ele reforma os três mundos, o Aces Springs e Willow Creek, né, e New Crash. Vamos começar com Willow Creek? Vocês estão vendo as reformas aqui, né? Olha só que diferente as casas. Essa tá mais parecidinha, mas por dentro provavelmente ela reformou, adicionou algumas coisinhas ali e tal. Vamos ir pra casa dos BFF pra gente dar uma olhadinha como ficou. Gente, essa é a casa dos BFF, né, e assim, linda, maravilhosa, olha que linda. Combina super com a vibe aqui desse mundo, né, com casinhas mais assim e tal. E olha só, tem uma garagem aqui, achei muito legal, muito bonita essa casa. Tem essa casinha amarela aqui, muito linda. Uma coisinha que eu não gostei muito, não tem janela nenhuma aqui desse lado. Mas aí a gente pode colocar, eu acho que se colocar aqui uma janelinha aqui, uma aqui, já muda totalmente aqui o lado da casa. E a coisa fácil da gente adicionar. Aqui ela deu uma repaginada na casa que vem com jogo base, simplesmente amei. E aqui também, eu acho que uma repaginada, mas essa ficou bem diferente, né. Gostei muito. E essa aqui, linda também, linda. Gente, só com jogo base, tá? Só com o jogo base. Então assim, tá muito bem feito, muito. Eu adorei. Simplesmente, a dos BFF é a minha favorita e, né, por isso que eu vim aqui. Aqui fora, tá bem fofo, né, pessoal? Tem plantinhas e tal. Vamos ver aqui dentro. Bora dar uma olhadinha aqui. Ah, e o nome desse save é JQ Save File, tá? É, no final eu vou ensinar vocês a baixarem, porque tem duas opções aí, às vezes vocês não vão perceber. Tem a versão que é habitada, os mundos, e a não habitada, que você pode criar os próprios personagens pra vocês. E aí, gente, olha que lindo. Apesar de ser só jogo base, eu amei. A cozinha tá linda, linda, linda. Aqui tem um quarto da Summer. E aqui uma espécie de lavanderia. Se você tem o pacote da lavanderia, dá pra colocar aqui, né. Um banheiro. Nossa, muito bonito. Aqui tem a sala de jantar. Gente, eu adorei, né? Como é jogo base, óbvio, vai ficar um pouquinho mais complicadinho e tals. Mas, olha só. Muito bem feitinho. Eu adorei, né? Amei. Olha só aqui também. Ai, gente, vamos lá pros lotes comunitários pra gente dar uma olhadinha, que eu tô curiosa. Esse museu me chamou muita atenção. Eu gostei muito dele. Muito bonito. Cara de museu, né, gente? A cara mesmo. E olha que lindo ele é. Vamos ver por dentro. Aí tem as coisinhas pra vocês darem umas olhadinhas e tal, né. Que tem a máquina de escrever. Muito, muito legal. Gente, maravilhoso, né? Tem salas aqui como se fosse o cômodo de alguma pessoa importante na história. E aqui fora temos um barzinho e tal, pro pessoal se divertir. Temos piano. Gente, olha essa parte aqui. Muito linda essa parte. Muito linda essa parte aqui. E aqui, assim... Gente, será que ela não usou o tool? Porque eu não lembro de ter essa parte aqui, mas talvez eu esteja bem errada. Eu não lembro de ter essa parte aqui. E aqui... Gente, olha só. Aqui deve ser um bar. Olha que lindo que ela deixou. É o mesmo do jogo, porque o do jogo é bonito, né? Só que ela deu uma reformuladinha. Muito bonito. Aqui temos a academia e uma lojinha aqui do lado. Talvez uma biblioteca. Ah, não. A biblioteca é aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Não vai dar pra mostrar direito, né? E aqui eu não entendi o que pode ser. Não faço ideia, gente. Enfim. Achei muito legal. Acho que é a entrada da academia mesmo. Achei muito lindo. Muito mesmo. E assim, pra ser só do jogo base, gente. Um dos melhores saves. Jogo base que eu vi. Olha que eu já procurei vários aqui pra trazer pra vocês. Mas esse eu tenho certeza que é um dos melhores que tem pra baixar. Vamos ir numa mansão que vocês também pedem muito, né? Pra eu ir em mansões e lotes comunitários. Então vamos ir em uma mansão, um lote comunitário. E numa casa normal, né? Que era grande, mas normal, digamos assim. Que não era tão chiquetosa assim. Gente, olha isso. Vocês acreditam que é só do jogo base essa casa? Vocês acreditam? Essa garota manda muito bem. Olha que legal esse esqueminha aqui. Piscina. Olha isso. Gente, o The Bug salvou de imagem. Muito lindo. Nossa, eu tô impressionada. É muito bonito mesmo. Pessoal, essa casa é maravilhosa. Sério. Maravilhosa. Olha aqui por dentro. Que linda. Essa cozinha é super diferentona. Aqui temos um lavabo. Gente, muito linda. Eu tô chocada. E uma decoração bem mais tradicional, né, pessoal? Aqui temos a sala, né? Sala de estar. Aqui mais uma sala, porque eles são ricos, entendeu? E aqui meio que um jardinzinho muito fofinho. Nossa, gente, eu tô apaixonada. Vamos ver o segundo andar? Ai, olha esse quartinho pra criança. Que lindo. Adolescente. Também dá pra adaptar. Ai, que lindo. Super decoradinho, gente. Aqui temos mais um quarto, que eu acredito que seja pra adolescente. Aqui mais um. Não, eu achei muito bem decoradinho. Gostei muito, sabe? Gostei muito mesmo. Essa é a casa vizinha já, né? Bem grande. Também enorme. Aqui tem uma segunda casinha. Então dá pra fazer pra ser pra duas famílias, talvez. Não sei o que que tem ali dentro. Mas eu gostei muito, gente. Espero que vocês tenham gostado desse save, né? Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like e comentar aqui. Que é muito importante pra ajudar o vídeo. Em Oasis Spring, senti que ela fez umas coisas bem diferentonas, hein? Eu vou vir aqui nessa casa dos roomies. E vou ver, porque eu achei bem diferente. Vocês estão vendo que é bem diferente, né, gente? Gente, que casão é esse? Olha o tamanho disso daqui, que lote gigante. Aí tem três carros, né? Aqui tem um lote menorzinho, eu gostei. Só achei estranho essa parte aqui da porta. Eu trocaria, tá? Eu, Bruna, trocaria. Mas achei bem bonita essa casa. Gostei bastante dela. Ah, é que a entrada é aqui, pelo que eu entendi. Gostei. Se a entrada é assim, eu gostei mais. E olha essa aqui, fofinha, laranjinha. Muito fofa. Muito estilo de Oasis aqui, né? Aqui pra essas bandas. Muito estilo de Oasis. Olha que legal aqui, ó. Esse negócio aberto aqui de vidro, né? Também temos aqui outra casa. Ai, essa eu gostei. Acho que essa foi minha favorita. Parece muito as casas do The Sims 3, pessoal. Achei muito parecido. Mas vamos dar uma olhadinha aqui por dentro. Gente, super bem decoradinho, né? Super bem decoradinho. Eu adoro nisso. Que ela faz super bem decoradinho. Apesar das limitações do jogo ser só jogo base. Jogo base. Do ter só jogo base, né? Tá lindo, assim. Maravilhoso mesmo. Sem defeitos. Muito bem decoradinho. Olha só esse closet que ela fez. Gostei muito. Ah, eu esqueci de falar. Ela também reformou o pessoal, sabe? Os que vêm já com o jogo, ela também deu uma reformada e tal. Achei bem legal. E se você tem conteúdo personalizado, vai ser maravilhoso você reformar o pessoal com os teus conteúdos personalizados. Eu adoro fazer isso. Amo, amo, amo. Tanto que tem até uma série aqui no canal de makeovers. Vou deixar na descrição pra vocês assistirem se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Olha só essa casa. É dos Calientes, tá? Ela deu uma reformada. Olha que linda ficou. Muito bonita, gente. Eu adoro os Calientes. Olha a reforma que ela fez a Katrina. Gente, eu adorei. Vamos ver as moças aqui. Cadê vocês, gatas? Onde vocês estão? Eu só não gosto da cor do cabelo dessa gata, mas ela ficou bonita, hein? Ficou bonita. E aqui temos ela, a Nina, né? Adorei. E o Dom também aqui. Bem fortão. Gente, adorei a casa. Achei bem legal. Ó, bem pequenininho os quartos, né? Pra caber todo mundo. Eu amei, sério. Gostei muito. Aqui embaixo acho que tem mais um. Isso. Tem mais um quarto. Com um banheiro gigante. Tá passando um avião aqui agora. Ó, então, espero que não esteja atrapalhando o vídeo. Aqui tem mais um quarto. Olha que bonitinho essa parte aqui. Como se fosse, sei lá, um laguinho. Bem fofinho, né? Eu gostei muito. Ah, essa parte aqui da casa é toda aberta. Olha que legal. Gostei muito, gente. E aqui atrás é assim. Adorei. Perfeito, gente. Não tem nem o que falar. Perfeito sem defeitos. Tá muito lindo. Aqui é a casa ao lado. Bem bonita também. Nossa, eu gostei. Gente, eu super usaria esse save. Realmente é o melhor save file pra jogo base. Não tem nem discussão. Já vi vários, gente. E é o melhor mesmo. Podem confiar em mim. Olha essa casa. Que linda. Eu amei, gente. Que elas se combinam, sabe? Eu adoro quando elas se combinam. E olha isso aqui que ela fez. Gostei muito. Achei muito bonito. E aí temos, acho que mais essa. Super, né? Combinando com as outras. Muito linda. Gente, sem discussões. Tá muito legal esse save. Aqui em um lote comunitário, eu não lembro muito como eles são. Aqui em Oasis, gente. Então eu acho que ela deu uma reformada. Ela não construiu totalmente do zero, tá? Então é que é a entrada. Eu acho que ela aumentou esse lote. Olha só. Bem coloridinho e tal. Gostei bastante. E aqui as coisas que tem que ter em uma academia, né? Tem até pra fazer comidinha, café, um vestiário, piscina. Então tem de tudo, gente. Tem de tudo mesmo. Gente, vale até pena pra você que tem poucos pacotes baixar esse save, sabe? Vale muito a pena se você tem poucos pacotes. Tá incrível. Olha que legal. Aqui ela reformou, né? E aqui temos o museu. Ela reformou também. Achei bem bonitinho, bem legal. Gente, nossa, como eu falei, vale muito a pena. Se você tem poucos pacotes, gente, esse save também é pra você. Não só pra quem tem o jogo base. Porque é difícil achar saves jogo base e saves com pouco pacote. Com pouco pacote é quase impossível. Jogo base é mais fácil, né, de encontrar. E esse é maravilhoso. Então, se você tem poucos pacotes, indica o 100% pra você. Gente, eu não me aguentei e tive que vir aqui pra casa dos Quero Tudo Que É Seu. E assim, eu tô maravilhada. Que casa é essa chique? Diferente. Olha só aqui dentro esse piso. Aqui é como se fosse uma casa, sabe? Eu não sei se é pro filho mais novo deles ou se seria pra algum mordomo, sabe? Muito legal. Aqui temos os quartos. Gente, tá muito incrível. Essa casa só tem um piso, né? Só um andar. Aqui um escritóriozinho. Que é feito com gambiarra, mas é funcional. Tudo mais. Eu amei. Gente, tá muito lindo isso daqui. Olha essa cozinha coloridona. Adorei. Ela virou aqui, ó. Achei bem legal essa ideia de virar. Olha só. Aí fica essa cor marrom, né? Fica bem mais legal mesmo. E é isso, gente. Nossa, eu tô muito encantada com esse save. Agora a gente vai lá pra New Crash. Porque eu tô curiosa o que ela fez com New Crash. Se ela deixou Willow Creek e Oasis Springs assim, eu quero ver New Crash. Que é tipo do zero, né? Olha só, gente. Que legal. Aqui é um apartamento. Parece alguma coisa diferentinha, hein? Gostei. Gente, é como se fossem aquelas casinhas geminadas. Olha isso. Jogo base, tá, gente? Jogo base. Tá bom pra vocês. Olha só que incrível. Ai, meu pai. Gente, tá muito bom isso daqui. Cada casinha com o seu estilo. Vou deixar aqui grande pra vocês verem tudo. Mas olha que legal. Nossa, eu tô maravilhada. E é grande, muito grande. Gente, é muito bonito. Sério. Aqui tem as casinhas pequenininhas. As starter homes. Então, elas são mais simplinhas porque são starter homes, né? É até 17 mil simônimos starter homes. Então, normal elas serem mais basiquinhas. Sem graça, né? Vamos falar a verdade. E olha aqui o parque de New Crash. Muito lindo. Olha isso aqui que ela fez. Gostei muito. Nossa, incrível, gente. E essa casinha vermelha, lindinha também. Olha que legal a garagem que ela fez. Tá muito fofo. Muito. E é uma casa grande. Olha só. Olha que linda essa parte toda aberta. Amei. Amei, gente. Amei. Aqui, pelo que eu percebi, é mais a parte de lotes comunitários e tal, né? Então, eu vou aqui num bar que a gente ainda não foi. Aqui tem uma biblioteca, um museu. Também temos uma academia e uma boata. Então, eu vou no bar que a gente ainda não foi. Aí, a gente visita mais uma casinha. Me desculpem pelos barulhos. Tá todo mundo em casa fazendo barulho. Então, eu precisava gravar esse vídeo hoje pra vocês. Gente, olha que linda. Eu amo que ela usa essas coisinhas aqui. Eu acho incrível. E olha como se fosse um ponto de ônibus. Incrível. Gente, isso eu não acredito que é só jogo base. Essa menina usou, assim, das ferramentas do jogo. Sério, não sei nem como ela conseguiu. Então, como eu falei, aqui é um bar, né? Bem legal. Aqui tem uma cozinha gigante. Não sei porquê. Mas acho que é pra ser meio que uma cozinha aberta. Pra eles fazerem como se fosse, sabe? Aqueles restaurantes que tem cozinha aberta. Acho que é pra fazer isso, sabe? Se você quer transformar em um restaurante, perfeito. É só trocar aqui, né? Trocar aqui pelaquela coisa. Ou colocar aqui aquela coisa lá de cozinha, sabe? De cozinha de restaurante. Vai ser perfeito. E aqui é a academia de New Crash. Olha que linda. Bem moderna. Aqui temos uma boate. Pera aí, deixa eu mostrar. Vai ter que ser só longe, assim, tá, gente? Desculpa. Mas bem legal, né, gente? Bem legal. Com o jogo base, ela conseguiu fazer muito perfeito. Porque vocês não imaginam. É muito difícil usar só o jogo base. E olha a biblioteca. Que linda. Adorei. Muito bonita. Dá pra ver. Olha que cheio de livros aqui. Muito bonita. Parece até uma escola, assim. Meio, sabe? De ricos. Parece um pouquinho, né? Dá pra adaptar, sim. E olha o museu, como ele é diferentão. Gente, desculpa, mas aqui no modo construção não dá pra andar livremente. Mas olha que lindo. Dá pra perceber, assim, que tá muito bem feito e diferente, né? Sabe o que eu percebi? Que ela deixou New Crash sem habitantes nenhum. Então, eu criei um sim aqui bem rapidinho pra gente ver. Pra não ficar com aquele modo construção chato e eu mostrar tudo pra vocês. Então, New Crash não tem habitantes, tá, gente? Porque é meio chatinho, mas tudo bem, né? Dá pra entender. Então, por fim, temos esse último bairro. Olha que casa linda. Adorei aqui o muro. Incrível. Incrível. Incredible. Gente, do nada, né? Nossa, tá muito lindo. Sério, vamos ver por dentro. Porque tá muito lindo. Eu amei o estilo que ela constrói. Nossa, sinceramente. Olha que lindo por dentro. Bem vermelho. Uma pessoa que gosta de vermelho aqui, né? Claro, vocês podem mudar, gente. As cores aqui, ó. Muito facilmente. Eu sei que é meio chato. Mas quem gostou muito dessa casa e quer usar ela e não curtiu tudo ser vermelho, você pode fazer isso. Eu adorei, gente. Olha o jardim. Nossa, o jardim dela é muito bem feito. Ela usa e abusa do debug, né? Já o vizinho tem essa casinha super fofa. Eu imagino dois idosinhos morando aqui que gostam muito de jardinagem e da natureza. Olha que fofo, gente. E ela deixa os portãozinhos abertos aqui. Olha essa que diferente. Nossa, muito bonita. Não tem uma casa feia nesse save. Sério, pelas que a gente viu lá, não tem. Só as mais simplinhas que são starter homes e é difícil mesmo fazer bonitinho. Olha essa verdinha. Um bairro muito coloridinho, né? E essa daqui mais branquinha, entendeu? Não quer se destacar muito pela cor. Igual os vizinhos aqui, né? Que tem umas casas bem coloridas. Essa daqui eu amei. Esse azul aqui, esse preto. Gostei muito. Usaria super. Usaria toda, gente. E pra falar muita verdade, usaria todas. Ah, e tem mais uma casa aqui. Ah, não. É do jogo. É, será? Não, né? É do jogo. Nossa, é muito realista essa casa. Muito realista. Fiquei chocada. Ah, tava esquecendo, pessoal. Fica comigo aqui. Quem não sabe baixar saves, eu vou ensinar pra vocês. Vou ensinar você a escolher a versão habitada ou não habitada, tá? Então fica aqui comigo pra você entender certinho. Já estamos aqui no site do criador e preciso que você vá no link na descrição, tá bom? Aí você vem aqui embaixo e tá vendo que aqui diz que o 7A é a versão habitada, tá? E a 7B é a versão inabitada. Então dá uma olhadinha aqui, ó. 7A habitada, 7B inabitada. Eu quero habitada, então vamos lá. Clica em cima. Vai em documentos, electronic arts, the Sims 4, saves, baixa. O teu não vai vir com umzinho aqui porque eu já tenho, né? Baixa, né? Salva e pronto, gente. Eu não vou salvar, né? Porque eu já tenho. Mas o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado muito. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal. Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Vou deixar a playlist de save file pra vocês aqui na descrição. Também tenho mais um vídeo de save file base game, tá? Jogo base, então também vou deixar na descrição. Se você quiser, também não esquece de entrar lá no nosso servidor no Discord. Me segue nas redes sociais. E acho que é isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido mesmo. E nos vemos amanhã. Tchau!